Programa Palavra Verdadeira, revelando o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ouça agora uma mensagem à luz das Escrituras Sagradas. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Abra os microfones do Programa Palavra Verdadeira para que aquele possa transmitir aquilo que Deus inspirar a sua alma ao seu coração. Incline os seus ouvidos. Abra o seu coração. E sem dúvida Deus falará conosco mais uma vez nesta tarde por seu amor e por sua graça. Presbítero Gilcelino, a paz do Senhor Jesus é uma alegria em Cristo poder tê-lo aqui conosco pela primeira vez. Já havíamos tentado agendar muitas vezes, mas graças a Deus hoje deu certo. E nós já queremos deixar os microfones do programa à sua inteira disposição. Que a graça de Deus, que a graça de Deus, o amor do nosso Pai, esteja sobre a vida de cada ouvinte, meu amigo e irmão em Cristo, Natanael. Que Deus continue te abençoando a todos que estão nos ouvindo neste momento. E eu creio que Deus vai falar conosco poderosamente através da sua palavra. E eu queria ler junto com os irmãos em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29 para as nossas vidas. Meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Aonde a palavra do Senhor nos relata que Jesus faz um convite para todos aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, para vir até a sua presença. E uma coisa eu aprendi pela Bíblia, quando nós ouvimos a voz de Cristo e obedecemos, as nossas vidas mudam. Elas são transformadas para melhor, para a glória de Deus. E nós podemos ver, meus amados irmãos, que havia um homem que ele estava cego, ele era mendigo. E ali ele estava sentado na beira do caminho, como diz lá em Mar, capítulo 10, a partir do versículo 46. Aonde Jesus ia passando pelo caminho. E vinha acompanhando Jesus, uma grande multidão, muitos discípulos. E ali, meus amados irmãos, aquele homem, ele faz uma pergunta e escuta ali. Ouvi dizer que Jesus, o Nazareno, ia passando por aquele caminho. E ali, meus amados irmãos, aquele homem, ele começa, glórias a Deus. Uma vida de clamor, como diz lá em Mar, capítulo 10, capítulo 47. Aonde diz que aquele homem, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e também a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu aprendo grande lição com este homem. Este homem, meus amados irmãos, ele quando escuta falar que é Jesus, ele não fica só no escutar. Mas ele tem a atitude de que quer uma vida transformada, que quer uma vida agora melhorada para a glória de Deus. Ele quer sair do fundo do poço. Se você hoje quiser, realmente, se você que se encontra no fundo do poço, angustiado, aflito, desesperado, hoje eu tenho a palavra de Deus ao teu coração. E quero te dizer, neste momento, a tua atitude pode mudar a situação. O teu posicionamento pode lhe tirar dessa situação que você se encontra. E qual é, Monsalino, o posicionamento, qual é a atitude que eu tenho que ter? Aquele homem, depois de ouvir falar que era Jesus, ele não ficou só no ouvir. Porque a vida de muitos não muda, porque fica só no ouvir falar que é Jesus. Mas aquele homem, ele começou a clamar. Olha só, você hoje, você tem hoje total liberdade de clamar por Jesus, de chamar por ele, implorar pela sua misericórdia, implorar pela sua compaixão. E aquele homem diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama pelas misericórdias. E as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E as suas misericórdias não têm fim. Nova é a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. Então, para a minha vida e a sua vida, a misericórdia de Deus está disponível. Mas agora, depende da tua atitude, depende do teu posicionamento. Se você ainda não tem uma vida de oração, uma vida de clamor, começa hoje a chamar por Jesus. Começa a clamar hoje pela sua misericórdia, pela sua graça, porque ele está pronto para te ajudar. Para você sair do fundo desse poço para a glória de Deus. E olha só, meus amados irmãos, quando você começar uma vida de clamor, se prepare para uma grande guerra. Porque aqui, meu amado e amigo irmão Nathanael, nós não estamos para enganar o povo, nós estamos para falar a verdade. Porque aquele homem, quando ele começou a clamar, no versículo 48, muitos disseram para ele, cala-te. Olha só, meus amados irmãos, que muitos disseram para aquele homem, não foram poucos. Muitos, cala-te, praticamente dizer para ele, tu está na miséria. Tu já está aí, tu já vive de mendigação. A tua vida não tem mais jeito. Mas hoje eu quero te dizer, nós podemos fazer como aquele homem fez. O que foi que aquele homem fez? Ele não deu ouvido àqueles homens que mandaram ele parar de se calar. Ele não deu ouvido aos murmuradores. Ele não deu ouvido àqueles que dizem, não, não tem mais jeito para a sua vida. Não tem mais jeito para os seus filhos. Não tem mais jeito para o seu casamento. Mas hoje eu quero te dizer que há providência e solução em Cristo. Há uma porta aberta em Jesus. Se nós entendermos e compreendermos que nós, se nós nos posicionarmos e termos atitude de pessoas vitoriosas em Cristo. Porque muitos aceitam o conselho do maligno. Muitos se calam, muitos desistam, muitos olham para trás, muitos voltam para trás. Mas só que aquele homem, ele continuou clamando cada vez mais e dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, meus amados irmãos, esse homem tem duas atitudes. Um, ele começa a clamar. Logo, ele encontra logo uma grande barreira para que ele parasse de orar, para que ele parasse de clamar por Jesus. Porque Satanás sabe, quando nós chamamos pelo nome de Jesus, algo no mundo espiritual acontece. Satanás, ele sabe que quando nós proclamamos, chamamos, imploramos o socorro de Deus. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o teu socorro, o nosso socorro. Vem do Senhor, que fez o céu e a terra para a glória de Deus. Satanás sabe que vem providência de Deus, por isso que ele quer que você não ore. Por isso que ele quer que você não clame. E eu costumo sempre dizer, nas minhas transmissões, nos cultos, que há dois posicionamentos. A vontade de Deus e a vontade do inimigo. A vontade de Deus, ele quer que você ore, que você clame, que você insista e persista. A vontade de Satanás é que você se cale, murmure, fique se vitimizando. Já viu aquelas vidas? Ninguém me ajuda, ninguém se importa comigo. Isso, meus amados, não é tudo que o diabo quer, que você fique se vitimizando. Porque eu aprendi uma coisa com o Senhor. Se eu colocar o meu joelho no chão, ele enviará alguém para me ajudar. Se eu colocar o meu joelho no chão, o Senhor envia, às vezes, até o próprio anjo para poder nos dar livramento. Então, meus amados, a vontade de Deus, ele quer que você ore, insista e persista. A vontade do diabo é que você se cale, que você murmure, que você fique só se vitimizando e dizendo nada dá certo. Deus não se importa comigo, ninguém me vê. As pessoas ficam se fazendo de coitadinho. Mas uma coisa eu quero te dizer, sai dessa negligência espiritual. Começa agora a crer, coloca a tua fé em ação, coloca o teu joelho no chão e faz o que Jesus disse, meus amados irmãos, em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, às vezes, nós precisamos sempre de orações, irmão, é bíblico, mas Jesus quer que você ore. Ele não disse assim, procura o profeta Natal, procura o profeta Juscelino, procura alguém lá na tua igreja. Jesus disse, vai lá no teu quarto. Fecha a tua porta. Agora vai conversar com o pai que está em oculto. E o pai que te vê em oculto, ele te recompensará publicamente. O que é que Jesus está dizendo? Se você fizer a sua parte, Deus vai responder. Em Mateus 7, versículo 7, diz assim, Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, ô glória, vai receber. E aquele que busca, meus amados irmãos, não encontre. E aquele que pede, a porta se abre. Que bate. Aquele que bate, a porta se abre. E eu costumo sempre dizer uma frase. Você não é para empurrar a porta. Jesus não mandou você forçar a porta, não. Ele mandou você bater. Ele mandou que eu batesse. Quem vai abrir é ele. Quem vai entregar um providência é ele, para a glória de Deus. E você sabe o que aconteceu, irmão? Que esse homem continuou. Ele não parou. Ele não deu ouvido aos murmuradores. Não deu ouvido àqueles que quisessem que ele parasse. Mas ele deu ouvido à voz do Senhor Jesus. E no versículo 49 de Marcos, capítulo 10, vai dizer que Jesus parou. Você quer que Jesus pare para você? Para te ouvir? É só você chamar por ele. É só você clamar por ele. E quando Jesus o parou, mandou que eu o chamasse. E disseram para aquele homem, tendo de bom ânimo, levanta que ele te chama. Sabe o que é que eu acho muito profundo aqui? É que Jesus conta conosco para fazer a obra. Que Jesus poderia muito bem entender assim, ei multidão, abre aí, abre aí, que eu quero falar com ele pessoalmente. Não, ele diz assim, ei, chama ele. A humildade de Jesus é tremenda. Jesus conta comigo e com você para fazer a obra do Senhor. Jesus conta comigo e com você para chamar outras pessoas até ele. Jesus conta comigo e com você para dizer para o pecador, para o oprimido, para o enfermo, aquele que está no fundo do poço, nessa reta, para dizer assim, ei, Jesus te chama, Jesus está te fazendo o convite. Só que às vezes, quando a gente vai chamar alguém, a gente já vai, às vezes, com incredulidade no coração. Está mais incrédulo do que aquele que está no fundo do poço. Meu irmão, chamaram aquele homem com palavras que alegam no meu coração. E disse, ei, tem bom ânimo. Meu irmão, se tem alguém no fundo do poço, não leve mais palavras para ele continuar lá, não. Leve palavra de ânimo, leve a palavra de socorro, leve palavra de ajuda, leve palavra que traga agora a esperança, o amor, a fé no coração daquele homem. Que é isso que nós precisamos fazer. De julgamento, o mundo já está cheio. Mas Jesus nos chamou, foi para fazer algo diferente. Jesus manda eu dizer para as vidas que estão me ouvindo agora, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ei, Jesus está falando para as vidas agora, que está nos ouvindo através da rádio. Jesus está te dizendo, tem de bom ânimo para a glória de Deus. Uma vida desanimada, ou coisa triste. Quando a vida está desanimada, para ele nada dá certo. Ele fica falando coisa que não era para falar, Deus não se importa com ele. Ele fica logo desconfiado de todo mundo. E aqueles que estão desanimados, irmão, é um perigo, porque é uma porta para entrar em uma tristeza profunda. E o satanás se aproveita disso. E quando essa tristeza profunda, ela entra, aí você vai começando a entrar em uma porta que é perigosa, que é a porta da depressão, que é a porta do desespero, que é a porta, meus amados irmãos, que às vezes a pessoa se entra dentro de uma caverna, e dentro dessa caverna ele só vê escuridão, ele não vê mais saída. Mas hoje eu quero te dizer, talvez você já entrou nessa porta, já entrou nessa caverna, mas hoje a luz do Espírito está brilhando para você, dizendo, é tempo de clamar, é tempo de buscar o Senhor. E ele hoje manda te dizer, tem de bom ânimo. Agora só que tem uma questão, que às vezes muitos estão até orando, mas não tomam a atitude que vai mudar a sua vida, qual é? Obedecer a voz de Cristo. Aqui é a palavra-chave para nós já estarmos concluindo esta mensagem. Olha só para as nossas vidas, irmão. Muitos até ouvem falar de Jesus, muitos até oram, mas as suas vidas não mudam. Por quê? Porque elas não tomaram ainda a atitude mais importante da sua vida. E qual é essa atitude, Monsalino? Obedecer a voz de Cristo. Obedecer os seus mandamentos. Obedecer a sua palavra. Aí você verá a transformação, verá Deus trabalhando ao teu favor para a glória de Deus. Quando nós lemos em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10 ali, no versículo 11, vai dizer que Jesus estava na sinagoga e ali havia uma mulher que estava com um espírito de enfermidade há 18 anos. Olha só, Satanás, Jesus vai dizer no versículo 16, que Satanás manteve aquela mulher há 18 anos aprisionada. um espírito de enfermidade estava destruindo a vida daquela mulher. Mas naquele dia, oh glória a Deus, aleluia, naquele dia, o Senhor Jesus a vendo, eu quero te dizer que Jesus está te vendo aonde você está. Jesus está te contemplando aonde você está. Jesus está vendo a tua vida neste momento, para de incredulidade dizer que Jesus não te vê. Ele está te vendo. Senhor meus amados, vamos que para a história desta mulher mudar, Jesus chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou para a glória de Deus. Mas a vida, a história daquela mulher só mudou quando ela tomou a atitude, quando Jesus chamou, ela veio até a sua presença. não vai dar tempo para a gente explicar o contexto e o tempo cultural daquele tempo, mas eu quero dizer que Jesus está te chamando hoje. Você quiser voltar para Jesus é hoje. Quiser obedecer os mandamentos do Senhor Jesus, você que se afastou, Jesus manda te chamar hoje. Você que ainda não confessou o nome de Cristo, Ele manda te chamar hoje. Você que está aí hoje oprimida pelo Satanás, oprimida por demônios, Jesus manda te chamar hoje porque Ele tem poder sobre o inferno, Ele tem poder para mudar o cativeiro, repreender demônio, curar os enfermos, libertar os cativos para a glória de Deus e te fazer um homem, uma mulher de Deus nesta terra para a glória de Deus. Mas isso é através da obediência. Jesus vai entrando ali em Jericó. O homem desejou ver ele, este homem era rico, este homem tinha posse, mas a multidão impediu que ele visse Jesus, este homem era Ezaquiel. Mas só que Ezaquiel não desistiu de ver Jesus, porque tem gente que desiste. Tem até vontade de vir para Cristo, tem até o desejo, mas a multidão o impede, talvez essa multidão hoje traduzindo para nós, pode ser hoje aquela vida que você gosta de estar em farra, talvez você goste de estar fazendo aquilo que vai na contramão do Senhor, isso está te impedindo, mas eu quero te dizer que isso te leva para longe de Cristo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através do nosso Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus. Aleluia, Santo Deus, Jesus está chamando vida hoje, Jesus coloca no meu coração, Jesus coloca no meu coração, você está me ouvindo, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando, e Ele manda dizer tem de bom ano. A Ezaquiel não desistiu, Ele correu, subiu sobre, subiu naquela árvore, naquele ciclomo, e quando Ele subiu ali, meus amados irmãos, só esperando, ver Jesus passar debaixo da árvore, mas quando Jesus chega debaixo daquela árvore, eu glórias a Deus, quando Ele chega debaixo daquela árvore, Ele olhou para cima e viu, olha só mais uma vez, Ele viu. Sabe o que é interessante? Talvez muitas pessoas nem te conheçam pelo nome, talvez só pelo apelido, talvez as pessoas olhem para você, não, não sei quem é ela não, mas Jesus olhou para cima e viu, Ezaquiel, eu quero te dizer hoje que Jesus te chama pelo teu nome, Jesus, Ele te conhece pelo teu nome, e hoje Ele manda te dizer, desce que depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, aleluia, talvez você não está entendendo, Jesus quer pousar na tua casa, Ele te convida para entrar na tua casa, só foi que Ezaquiel fez, Ezaquiel desceu depressa, aí muitos ali começaram a murmurar, é esse Jesus vai entrar na casa de um homem pecador? Sabe o que acontece, irmão? Jesus entrou na casa de um homem que queria mudança, agora na casa dos murmuradores, Ele não entrou, porque a murmuração nos tira da presença de Deus, e os murmuradores não entrarão no reino dos céus, e aquela elite, esse Jesus aí, tem gente que é assim, irmão, tem gente que acha, tem gente que acha que Ele é o dono do céu, só vai entrar quem Ele quer, é do inferno também, né? Mas hoje eu quero te dizer, não dê a voz aos murmuradores, não dê a voz aos críticos, dê a voz, ou escute a voz de Jesus, e olha só para a minha vida e a sua vida, Jesus foi para a casa de Zaqueu, e logo veio na consciência de Zaqueu que ele tinha pecado, porque quando Jesus entra na tua vida, entra na minha vida, a primeira coisa que vem, irmão, você começa a dizer, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu preciso de mudança, Jesus diz, hoje veio a salvação a esta casa, porque ele também é filho de Abraão, glórias a Deus, aleluia, e concluindo a história daquele homem, aquele homem, agora decide, ele levantou-se, lançou a sua capa de sobre si, foi até Jesus, quando ele foi até Jesus ali, sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Sabe o que aconteceu? Jesus fez uma pergunta que ele só vai fazer para quem escuta a sua voz e obedece, o que queres que eu te faça? É o que muitos querem que Jesus fale para eles, mas aí a pergunta, você quer obedecer a voz de Cristo? está disposto, porque eu falei aqui de duas atitudes, de oração e de obediência, são essas duas coisas que podem nos levar para perto do Senhor Jesus, sem isso irmão, a gente está longe de Deus, Jesus disse para aquele homem, o que queres que eu te faça? Ele disse, ei Senhor, quero ver, Jesus disse, veja, vai, a tua fé te salvou, olha para a minha atenção que Jesus mandou ele ir, vai, Jesus disse, vai, só que a Bíblia diz que ele quando recebeu a cura, ele seguiu a Jesus pelo caminho, sabe qual é a questão aqui para nós concluirmos? a questão é que muitos só querem um milagre, muitos só querem uma porta aberta, mas não querem seguir a Jesus pelo caminho, mas eu quero te dizer, ele é tão misericórdioso, Jesus é tão misericordioso que ele te cura, ele abre uma porta na tua vida, mas isso não te salva, isso não te leva para perto de Deus, isso é a misericórdia dele manifestada no nosso meio, mas não nos leva para perto de Deus, sabe o que vai te levar para perto do Senhor? Uma vida de oração e de obediência a sua palavra, eram dez leprosos, quanto voltou? Só um, Jesus curou todos dez irmão? Curou, mas só um voltou, e às vezes nós estamos assim, só queremos uma bênção, não queremos Jesus, mas eu quero te dizer, se você quiser a bênção se quiser Jesus, ele está à disposição para você, nós vamos fazer uma oração agora, e se você quiser se reconciliar ou confessar a Cristo como seu único eterno salvador, pode ligar aqui para a rádio, pode mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, em nome de Jesus, pode ligar, meus amados irmãos, que nós vamos estar orando pela sua vida, e você que se encontra enfermo, angustiado, aflito, desesperado, eu não sei como você está, coloque a mão no seu coração onde é a enfermidade, porque Jesus quer te curar hoje, ele quer mudar o cativeiro para a glória de Deus, oremos no nome de Jesus, bondoso e eterno Deus, Pai de infinita graça e poder, anunciamos a tua palavra, anunciamos Senhor, que o Senhor continua salvando, libertando, curando, transformando, fazendo aquilo que ninguém pode fazer, mas nós também falamos Pai e pregamos o teu evangelho dizendo, que o Senhor quer que nós venhamos orar e também obedecer os teus mandamentos, Pai amado, e eu lendo o Senhor, e eu pedi ao Senhor para me ensinar a orar, e eu vi a oração do rei Davi pelo seu filho Salomão, pedindo o Senhor, para que o Senhor desse aí num coração puro, um coração quebrantado, um coração disposto a te obedecer, e eu te peço hoje, Pai, onde houver um coração de pedra, com dureza no coração, arranca Deus essa dureza deste coração, tira Deus querido essa dureza deste coração, a cegueira espiritual, Senhor, tira os comichão dos ouvidos, Senhor, visita esta vida hoje, meu Pai, abrindo os seus olhos espiritual, mostrando para ele a verdade, Senhor, liberta hoje das drogas, da bebida, do mundo crime, liberta Senhor da perdição, liberta Senhor de todo o cativeiro, Senhor, que estas hostes infernais da maldade, que os espíritos se o maligno seja hoje repreendido sobre esta vida, sobre esta casa, no nome de Jesus o Nazareno, para a glória de Deus, Deus está quebrando hoje, Deus está quebrando hoje, aleluia, está sendo quebrado hoje, cadeia espiritual, sobre vidas que estão agora nos ouvindo, o Senhor está repreendendo hoje, os hostes espirituais da maldade, para a glória de Deus, aleluia, 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 Senhor, esta vida, Pai, que se encontra enfermo, é o câncer, nódulos, é os caroços, meu Pai, é a hênia, Senhor, esta enfermidade na coluna, é o cego, é o paralítico, é o mundo, é o surdo, Senhor, seja quem for agora, Senhor, que estiver nos ouvindo, em nome de Jesus, é a enfermidade, para a glória de Deus, seja repreendido agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a enfermidade, seja repreendido agora, para a glória de Deus, Deus está visitando vidas agora, Deus está visitando vidas, e tem vidas que estão nos ouvindo, que estão angustiadas, tem vidas que estão nos ouvindo, que estão com depressão, e o Senhor está te visitando agora, Ele está te dando alívio na tua alma, Jesus está gerando paz, em coração, que está apreensivo e aflito, neste momento, o Senhor te visita, para a glória de Deus, aleluia, não é bem-vindo aqui também, Espírito Santo, não é bem-vindo neste lugar, Espírito Santo, Santo e Poderoso Deus, aleluia, continua conosco, Senhor, salva, liberta, cura e transforma, meu Deus, visita as vidas, Pai, no nome de Jesus, amém, e amém, para a glória de Deus. Hoje queres se entregar para Jesus Cristo, Alcançado e triste pecado, para aquele que lutou, nunca foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor, vem a Cristo, vem a Cristo, que Ele te chama com amor silenciar, vem a Cristo, vem a Cristo, pois Jesus é o rocheiro divinal, hoje queres obter a liberdade, que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade, pelo sangue derramado lá na cruz, vem a Cristo, vem a Cristo, que Ele te chama com amor silenciar, vem a Cristo, vem a Cristo, pois Jesus é o rocheiro divinal, hoje queres desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode achar, que no mundo não se pode achar, vem a Cristo, vem a Cristo, que te salva, que te ensina, onde podes as tampas do céu gozar, vem a Cristo, vem a Cristo, que Ele te chama com amor silenciar, vem a Cristo, vem a Cristo, pois Jesus é o rocheiro divinal, hoje queres renunciar, o bem devido, creio em Cristo, grande Salvador, queres vir após o reino nazarindo, ver um dia lá no céu de esplendor, vem a Cristo, vem a Cristo, que Ele te chama com amor silenciar, vem a Cristo, vem a Cristo, pois Jesus é o rocheiro divinal, que Ele te chama com amor silenciar, 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 Obrigado.